Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Essa é a nossa aula para o estágio 4. Ela tem como tema organizar para estudar. E aí, eu trago então, né, essa frase de Pátia, né, reserve o seu direito a pensar. Mesmo pensar errado é melhor do que não pensar. Olha que interessante essa frase, né? Olha o que ela traz de diferente, né? A gente tem o direito de pensar. Nós vimos, né, em aulas anteriores que é uma das características dos seres humanos, né, pensar, raciocinar, né, compreender o que está ao seu redor e, inclusive, se compreender enquanto ser individual. E olha que importância a gente tem de errar, né? Pensar e errar também faz parte do nosso desenvolvimento, né? Como ela traz aqui, né? Mesmo pensar errado é melhor do que não pensar. Então, a gente precisa, inclusive, pensar errado para compreender depois, nossa, eu errei, ah, não é bem assim, então eu vou mudar, então eu vou buscar outras formas, né? Mas como é que a gente pode buscar outras formas? Como é que a gente pode fazer esse movimento de mudança sem a gente pensar? Sem a gente, inclusive, se permitir errar. Errar faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte do nosso crescimento enquanto ser humano, enquanto pessoas, né? Enquanto sociedade. O que a gente precisa é não ficar no erro, né? É compreender que nós estamos errados, é compreender, ah, não, é aqui a minha limitação. Então, pronto, eu já sei que o meu limite foi aqui, o que eu posso fazer para ultrapassar esse limite, né? Para ultrapassar essa dificuldade que eu tenho? E a minha ideia, o meu intuito aqui nas nossas aulas é que a gente cada vez mais consiga superar, né? Esses medos, esse medo de errar, esse medo de não participar, né? Ou de participar e que a gente cada vez mais consiga pensar, né? Ser crítico sobre a sociedade, sobre o que nós estamos vivendo, sobre os nossos políticos, sobre as pessoas ao nosso redor, ser crítico não no sentido de vou julgar o outro, mas no sentido de o que o outro quer me dizer com isso que ele falou, né? Então, a ideia das nossas aulas de ciências vão ser cada vez mais dentro desse lugar. E aí, então, para a nossa aula de hoje, eu trago, né? Essa música de Fábio Brito, que se chama Ecosistema. E ela diz o seguinte, o vento soa e uma semente a brotar, uma esperança de viver, mas precisa de ar, de chuva para crescer. Só precisa de um lar e só depende de você. E compreender que a natureza só depende do amor e nada disso vale se você não tem valor. Sem o ecossistema, vamos descontrolar. Um planeta sem controle na cadeia alimentar. E hoje faz sentido. Devastação são febres de um vício. Sol e chuva, perdas e danos são frutos do que colhemos há anos. Olha só que interessante, né? Essa música, ela traz algumas características sobre esse ecossistema, né? Ela traz algumas características dos fatores que nós vamos ver já já, de fatores abióticos e bióticos, dos seres vivos e de seres não vivos, mas que são importantes para a nossa vida e para a vida acontecer, né? Mas ela traz também uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo com esse ecossistema, né? Com esses ecossistemas. O que nós estamos fazendo com o ambiente ao nosso redor, né? E ela finaliza, né? O trecho que eu trago é, são frutos que colhemos há anos. Então, todas essas nossas ações, elas vão ter consequências. E elas vão trazer consequências, não só para os seres vivos ao nosso redor, mas inclusive para nós, né? Para a nossa sociedade. E a gente precisa, então, ter uma ação mais responsável, né? Sobre as nossas ações. E aí, quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro, identificar as relações entre os fatores bióticos e abióticos existentes nos ecossistemas. Segundo, identificar os diferentes níveis hierárquicos de organização dos seres vivos. Terceiro, compreender a diversidade biológica em seus diferentes níveis. Quarto, identificar características da Terra e a biosfera do nosso planeta. E aí, eu trago, então, né? Essa imagem aqui, que representa os níveis de organização que nós temos. A gente chama os níveis hierárquicos, né? Que dos seres vivos ou dos seres, né? Ao, no nosso planeta. E a gente consegue observar o quê? Nós temos aqui um átomo, uma representação de um átomo, até chegarmos à biosfera, que nós já vimos, né? Que a biosfera, ela faz, ela é o nosso, tudo que é vivo no nosso planeta. Então, o que que a gente observa aqui? A gente foi dividindo para a gente estudar, para a gente compreender melhor esse ambiente ao nosso redor, né? Nós fomos dividindo as coisas em menores partes. E cada parte menor foi nos auxiliando nesse processo, dessa compreensão, desse todo, tá? Pelo menos, foi assim que lá atrás se pensou em como estudar, em como estudar a ciência, em como estudar os seres vivos, né? E os ambientes que existem ao nosso redor, no nosso planeta. E aí, daí, criou-se, então, esses níveis de organização, esses níveis hierárquicos de organização. Desde um átomo, que seria a menor partícula, né? Uma das minores partículas da vida, né? Dos seres vivos, vamos pensar assim. Até, e vários átomos, eles vão se organizar e formar substâncias. Essas substâncias, essas moléculas, podem se organizar e formar organelas, formando uma célula. Várias células organizadas, né? E com uma função específica, elas vão ser chamadas de tecidos. Vários tecidos, né? Vão formar um órgão. Vários órgãos podem formar sistemas, né? E um organismo, um ser vivo, um indivíduo, ele vai ser formado por diversos órgãos, diversos sistemas, né? Então, cada organismo, se a gente pensa agora numa divisão, num nível de organização ecológico, biológico, né? Nós temos de um organismo, vários organismos podem formar uma população, né? Organismos de uma mesma espécie. Várias populações diferentes, elas vão, num mesmo ambiente, elas vão formar uma comunidade. Várias comunidades, né? Se relacionando com o ambiente, com os fatores abióticos, vão formar um ecossistema. E tudo que é vivo, né? Todos esses ecossistemas que existem no nosso planeta vão formar a nossa biosfera. E aí, então, eu trouxe, né? Já algumas informações a mais aqui, mas eu trago alguns conceitos também. O primeiro conceito que eu trago é o conceito de hábitat, certo? O que seria esse hábitat? É o ambiente que oferece condições favoráveis de vida a um ser vivo, tá? Então, se a gente for pensar num hábitat de uma forma bem simples, a gente pode pensar assim, que é o local onde os seres vivos vivem, né? Ou moram, tá? Se a gente pensa no hábitat desses dois macacos aqui, né? A gente pode pensar o quê? Que é uma floresta, certo? Se a gente pensa no hábitat desse peixe, vai ser o quê? Esse recife de coral, tá? Então, esse ambiente aquático é onde eles vivem. Onde esses seres vivos vivem, ok? E nós temos também uma outra definição que a Projá falou, mas não disse o significado, né? São os fatores bióticos. Que são quem esses fatores bióticos? São os seres vivos, como a fauna e a flora. Todos os seres vivos vão ser considerados fatores bióticos. Dentro do nosso ambiente, tudo que é vivo vai ser considerado um fator biótico. Bio vem de vida, tá? Então, todos os seres vivos vão ser considerados fatores bióticos. Desde as plantas, como estão aqui, né? Mandacaru, esses umbus, né? Os coqueiros, aqui o lagarto, uma ave, um mamífero, né? Essa onça. Então, todos eles vão ser considerados fatores bióticos. Tranquilo até aqui? E esses fatores bióticos, né? Ou esse outro lagarto aqui, né? O que que acontece? Todos os seres vivos, então, eu posso identificar como seres bióticos. E os seres abióticos seriam o quê, Projá? Esse A, sempre que esse A vem junto com alguma palavra, né? Ele pode significar não. Se a gente viu que os fatores bióticos, bio, vem de vida, né? São seres vivos, os fatores abióticos, esse A é uma negação. Então, são os fatores não vivos. São as estruturas que não são vivas, que não são seres vivos, mas, Projá. E por que é importante falar sobre esses fatores abióticos? Porque existem fatores, esses fatores abióticos, eles não são vivos, mas eles são essenciais para que a vida aconteça. Hum, então tem uma diferença aí, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na água, certo? A água, ela por si só, ela é viva? Não. Ela é uma molécula, certo? Que pode formar uma substância, ou ter uma mistura ali de substâncias, mas ela é viva? Não. Só que existe algum ser vivo, conhecido pelo menos, né? Até hoje, que exista sem água? Não. Inclusive, o nosso corpo, ele é formado de água. Então, a água, mesmo ela não sendo viva, ela é essencial para que a vida aconteça. A mesma coisa, nós podemos falar sobre a luz, né? E a luminosidade, o ar, os gases que estão aqui na nossa atmosfera, a água, o solo, a temperatura, as rochas, a umidade. Então, se a gente pensa, por exemplo, né? Luminosidade, a luz do sol, por exemplo. Se não existe luminosidade suficiente, as plantas, elas não conseguem fazer fotossíntese. E o que é isso, pró? É a forma como elas têm de se alimentar. Então, sem luminosidade, as plantas não se desenvolvem, elas não fazem fotossíntese. Os gases, sem o ar, né? Sem o gás oxigênio, a gente não consegue respirar. Sem um solo para sustentar as nossas casas, para nos sustentar aqui andando, para que alguns seres vivos consigam sobreviver e morar nessa casa-solo também. Sem esse solo, então, a vida não teria existido, né? A temperatura. A gente tem que entender a temperatura, que ela é essencial para os seres vivos. Existem seres vivos que estão adaptados a ambientes mais frios, né? Então, por exemplo, os ursos polares, né? Ambientes muito frios. Agora, esses ursos polares, se a gente transporta eles para um ambiente muito quente, como, por exemplo, o deserto do Saara, eles vão sobreviver? Provavelmente não. Por que, minha pró? Porque eles não estão adaptados àquele ambiente. Então, a temperatura, ela influencia. A mesma coisa, se eu pego um inseto, né? Ou então, um aracnídeo, né? Que viva no deserto do Saara e coloco ele, né? No polo, num polo norte ou no polo sul, que são regiões muito frias do nosso planeta, ela vai sobreviver? Provavelmente também não. Por quê? Porque elas não estão adaptadas àquele ambiente. Então, temperatura importa, né? Umidade. A umidade é que permite com que a gente respire com maior ou menor facilidade, né? A umidade também é que vai estar atrelada ao quê? A produção de chuvas, né? Na nossa atmosfera. Então, todos esses fatores que a Prof falou até aqui, eles não são vivos, né? Mas, eles são essenciais, eles são importantes para que a vida aconteça. Tranquilo? Então, por isso que nós chamamos eles de fatores abióticos. E aí, a gente vai um pouquinho mais agora pensar, né? Sobre esses níveis de organização. Pensando nos níveis de organização aqui ecológicos, tá? A gente tem a espécie. O que é uma espécie? Para a gente entender esse conceito, a gente tem que entender também que dentro da biologia, que é onde se estuda, né? A classificação de seres vivos, onde se estudam as espécies, não existe também uma, vamos dizer assim, unanimidade para esse conceito, certo? Então, a gente pode pensar em espécie como táxo. Como assim, Prof? A gente pode pensar como um tipo particular de organismo. Como se fosse uma característica de um organismo específico, tá? Como nós vimos, né? Com Lineu, Aristóteles, né? Com essas espécies, tipos. E a gente viu na nossa aula lá sobre Somos Animais, e a gente fez aquela discussão, né? A gente viu, por exemplo, a espécie humana, que ela tem uma nomenclatura de Homo sapiens, né? É uma nomenclatura o quê? Binominal. São dois nomes, né? Duas palavras para dar o nome da nossa espécie, Homo sapiens, tá bom? Mas, a gente tem um conceito de espécie também, mas biológico, vamos pensar assim, que é, vamos dizer assim, para esse contexto que nós estamos, é o suficiente. Mas aí a Pró trouxe algumas outras ideias para que a gente pense e compreenda um pouco mais também. A gente tem essa definição de espécie, uma definição biológica, que diz o seguinte, ó, é o grupo de organismos semelhantes que cruzam entre si e podem gerar descendentes férteis ou viáveis, tá? Então, é um grupo de ser vivo que tem características semelhantes, tá? Não são necessariamente iguais, eles são semelhantes e que vão poder se reproduzir, tá? Então, tem um olhar aqui na reprodução e esses descendentes, esses filhos, eles vão ser viáveis, tá? E a gente tem uma definição também de espécie, uma definição evolutiva, que seria algo assim, população ou grupo de populações, né? Definidas por uma ou mais característica exclusiva. Se a gente for pensar, por exemplo, em nós, né? Seres humanos, nós temos uma característica que é exclusiva ou algumas características que são exclusivas da nossa espécie, que nenhuma outra espécie até o momento tem. E aí, é isso que faz com que nós sejamos considerados uma espécie única, né? Que é o Homo sapiens. Tranquilo? Então, o que a gente pode entender? As espécies, né? Essa definição de espécie, ela tem um olhar, então, em seres vivos que tem essas características semelhantes e que, normalmente, essas características, elas são exclusivas desse grupo específico. E a população? Por que a Pró falou de espécie? Antes de falar de população, porque a gente tem que compreender que população é um conjunto, é um grupo de indivíduos de uma mesma espécie. Então, se a gente não falasse de espécie, fica mais difícil de a gente entender população. Se a gente olha aqui, né? Esse grupo de pinguins, né? Se a gente observar, a gente pode até dizer assim, nossa, são todos iguais. Mas aí é que tá. Eles são semelhantes, eles podem ser parecidos. Mas iguaizinhos? Não. Isso é mais fácil da gente observar, por exemplo, na nossa espécie, a espécie humana, né? Quando nós homo sapiens, nós somos todos iguais? Se a gente olha pra gente, pro nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos vizinhos, somos iguaizinhos, idênticos? Não. A gente é parecido. A gente tem características no nosso corpo que são semelhantes. Mas nós não somos iguais. E isso é algo importante da gente já compreender. Que dentro das populações, nós somos indivíduos de uma mesma espécie com características semelhantes, mas não idênticas, certo? E isso dá o quê? Uma variabilidade, uma variação dentro das populações. E as populações, né? As nossas populações aqui, elas vão ser consideradas o quê? Esse nível de organização dos seres vivos dentro das populações, porque eles estão vivendo no mesmo ambiente, né? Ao mesmo tempo. Ok? E quando a gente pensa em comunidade, minha pró, quando a gente pensa em comunidade, a gente vai ver a relação entre seres vivos diferentes. Então, por exemplo, se a gente observa essa imagem aqui, né? Esse vídeo rapidinho, esse vídeo curto, a gente observa vários seres vivos aqui, diferentes, inclusive esses peixes aqui, todos, né? Diferentes, de cores diferentes, de espécies diferentes. Então, nós temos várias populações aqui convivendo num mesmo ambiente. Isso seria uma definição de comunidade. Diversas populações convivendo no mesmo local, no mesmo ambiente, ao mesmo tempo. E quando a gente fala de comunidade, a gente tem que também pensar da relação entre os seres vivos. Então, a gente pensa aqui um pouquinho, por exemplo, da cadeia alimentar, né? Então, esse tubarão grande se alimenta desse atum e esse atum se alimenta desses peixes pequenos, desse peixe chamado, né? Desse nome popular de cavala. Esses peixes pequenos se alimentam desse crio. Esse crio, né? Que são semelhantes a camarões. Se alimentam de seres unicelulares, que são o fitoplâncton e o zooplâncton do ambiente aquático. Então, o que a gente começa a observar aqui? Que existe uma relação entre os seres vivos, ok? E que nessa relação entre esses seres vivos, o que a gente vai estar observando? Uma comunidade, certo? Relação de seres vivos de espécies diferentes. São populações diferentes convivendo naquele mesmo ambiente. E aí, quando a gente vai para o ecossistema, a gente tem essas duas imagens. Vai para o... Mas a senhora trouxe aquela mesma imagem, né? Aquele mesmo videozinho mostrando aqui esse recife de coral. Por quê? Porque quando a gente vai falar de ecossistema, a gente tem várias comunidades aqui. E dentro dessas comunidades, dentro desse ambiente, a gente tem uma relação dos fatores bióticos, ou seja, desses seres vivos, com os fatores não vivos. Né? Essa relação com o que não é vivo, mas é essencial para a vida. Então, a gente vai ver aí pH dessa água, a gente vai ver a água, a produção de gases, a gente vai ver luminosidade, a gente vai ver a relação também de temperatura. Então, todas essas características, todos esses fatores abióticos, relacionados com esses fatores bióticos, eles vão trazer, né? Essa nossa definição de ecossistema. Tranquilo? E aqui, um ambiente, né? Um ecossistema, vamos pensar, terrestre, né? Essa floresta, em que a gente vê aqui, por exemplo, essas árvores e a relação com a luminosidade, com o solo, né? Então, a gente vai observar todo esse ambiente, não só os seres vivos, mas também esses seres vivos em relação aos fatores abióticos em que eles estão inseridos ali, em que eles estão relacionados. Tranquilo até aqui? Tudo certinho? E aí, nós temos então a biosfera. O que seria essa biosfera? Seria então todos os seres vivos, todos esses ecossistemas, né? dentro do nosso planeta, dentro do planeta Terra, tá? E aí, vamos testar um pouco o que nós aprendemos? Se eu vejo uma colmeia aqui, ó, de abelhas, certo? Então, essa colmeia de abelhas aqui, a gente pode colocar ela dentro de que classificação, né? Desculpa, dentro de que nível de organização dos seres vivos? As abelhas, né? Elas são de uma mesma espécie aqui. Tá? E se elas estão numa colmeia, é porque elas estão vivendo, não é isso? Nesse mesmo ambiente. Então, quando eu tenho um grupo de indivíduos de uma mesma espécie, no mesmo ambiente, eu tenho o quê? Uma população. Então, essa colmeia aqui, a gente pode considerar, de abelhas, a gente pode considerar como o quê? Como uma população. Tranquilo? Agora, quando a gente observa essa colmeia de abelhas se relacionando com essa árvore aqui, onde essas abelhas fizeram, né? A sua colmeia, a sua casa, o seu lar, a gente já pode pensar em quê aqui? A gente já pode pensar em uma relação de comunidade aqui, né? Então, tem mais de um ser vivo de espécies diferentes convivendo no mesmo ambiente. Quando a gente pensa, então, nessa outra imagem, né? Se a gente pensar aqui, um tamanduá e esse formigueiro, tá? Se a gente for pensar no formigueiro, formigueiro é uma população. Por quê? Porque são indivíduos, né? De uma mesma espécie, as formigas aqui, convivendo no mesmo ambiente. Então, a gente tem uma população aqui de formigas nesse formigueiro. E a gente tem aqui também um tamanduá, que vai fazer parte de uma outra população, porque ele é de uma outra espécie, certo? A relação, quando a gente está observando, então, a relação entre, né? Esse tamanduá e essas formigas, né? Que o tamanduá, ele se alimenta de formigas, né? Então, quando eu vejo essa relação entre espécies diferentes, né? A gente está falando sobre o quê aqui? A gente já está falando sobre uma comunidade, ok? Tranquilo? Porque você tem mais de uma população ali interagindo. Tranquilo até aqui? E agora, quando a gente olha essa imagem aqui, que nós temos várias plantas, vários animais, mas também nós temos aqui as nuvens, né? E a gente pode pensar aqui as nuvens, elas têm uma relação com a formação de chuvas e a gente pode pensar na luminosidade. Então, quando a PRO começa a falar do solo, da luminosidade, das chuvas, da umidade do ar e da relação de tudo isso com seres vivos, né? Com essas comunidades de seres vivos que estão aqui vivendo nesse ambiente, a gente já começa a pensar em quê? Em um ecossistema. Por que PRO? Porque o ecossistema ele vai ser essa relação, né? E essa interação entre os fatores bióticos, então todos esses seres vivos aqui, né? Por mais que sejam representações de desenho, não fictícias, né? E os fatores abióticos, os fatores não vivos. Tranquilo até aqui? Tudo certo? Então nós temos comunidades aí e nós temos fatores relacionando entre si e fatores abióticos, tá bom? E aqui, quando a gente pensa então num coral, né? Se eu vou falar apenas da relação, então vamos pensar que esses peixinhos aqui, ele se alimenta dessa alga, né? Se a gente for pensar assim. Então, o que que acontece aqui? é uma relação entre duas populações diferentes. Então eu tenho uma comunidade, eu tenho algumas, né? Populações diferentes aqui convivendo no mesmo ambiente. Mas quando eu ultrapasso, né? Quando eu penso também, né? Para além dessa comunidade, a relação desses seres vivos com a água, com a luminosidade, com o pH dessa água, né? Se tá muito ácido, se tá muito básico, com a temperatura, com o solo, ou o sedimento, ou o que sustenta, né? A rocha que sustenta esse coral. Então, tudo isso, todos esses fatores bióticos e abióticos se relacionando, aí então a gente tem um, a gente tá falando de um ecossistema. Tranquilo até aqui? Tudo certo? Então, resumindo a nossa aula, o que que nós temos, né? Nós vimos os níveis de organização. E nós vimos que cada nível de organização é porque na natureza tá tudo divididinho, que na natureza eu tenho uma comunidade, tá lá escrito uma plaquinha, comunidade, ou então uma população, e aqui população X, A, Z ou Y? Isso, não. Na natureza, não tem essa divisão. Mas o que que a gente observou aqui, o que que a Pró explicou nessa aula, né? Que esses níveis de organização, eles servem, né? Pra que essas divisões, elas auxiliem, nos auxiliem, nós seres humanos, a compreender esse ambiente, estudar esse ambiente. Tranquilo? Então, nós vimos esses níveis de organização de uma forma mais aprofundada sobre esses níveis de organização ecológicos, né? Desde lá a espécie, a população, até a gente pensar em uma biosfera, certo? E nós fizemos também uma atividade aqui, rapidinha, pra gente relembrar esses conceitos, tá? Além disso, nós vimos o quê? Nós vimos os conceitos ecológicos básicos. Quais foram os conceitos ecológicos básicos? Habitat, né? Que nós vimos que é o lugar onde esses seres vivos vivem, o lugar onde nós vivemos, né? Então, vamos pensar assim, no local, no bioma, no ambiente. Então, se eu penso, por exemplo, em um mico-leão dourado, né? O habitat dele vai ser as florestas, mas só que ele tem uma floresta específica, que é a Mata Atlântica, né? Então, ele está dentro desse bioma da Mata Atlântica. E a gente tem que pensar também, e falamos um pouco sobre os fatores bióticos, né? São os fatores vivos, são seres vivos, né? Do nosso planeta, do ambiente, do nível de organização que nós estamos estudando. E os fatores abióticos, que são os não vivos, mas que eles são essenciais para que a vida aconteça, tá bom? E aí a gente viu os gases, a água, a temperatura, luminosidade, solo, né? Todos esses fatores que não são vivos, mas que fazem a vida acontecer. São importantes para que a vida aconteça. Agora é a sua vez de fazer a atividade, de estudar um pouquinho mais, de buscar mais informações, né? sobre os níveis de organização de seres vivos, tirar as suas dúvidas, né? Perguntar aos professores, pode perguntar a mim também. E eu fico por aqui. Peço que se cuidem, peço que bebam água, usem máscara, nós ainda estamos em momento de pandemia. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pelas redes sociais. Eu fico por aqui. Tchauzinho, até uma próxima aula. Tchau.